Bom, estamos de volta e agora você vai ver que um costume antigo de colocar pó de café e casca de ovo nas plantas virou um projeto de sustentabilidade numa boleria de Londrina. E os pacotinhos com adubo orgânico tem agradado e muito a clientela. Nossa equipe foi lá conferir e vai mostrar a forma correta de fazer essa mistura. Acompanhe. Os bolos são de dar água na boca, sabores variados que lembram infância e casa de vó, como fubá e bolo de cenoura. Tem também novidades, como o bolo de churros, tudo fresquinho, feito na hora. A produção média, que é de 60 bolos por dia, no final de um mês, são utilizados mais de 2.100 ovos. E as cascas, que antes iam direto para o lixo, agora são guardadas para virar adubo. O processo é bem simples. As cascas dos ovos são levadas ao forno até ficarem bem sequinhas. Depois, são trituradas no liquidificador. O outro ingrediente é o pó de café usado. É só misturar os dois materiais mais ou menos na mesma proporção e está pronto o adubo. Quem quiser pode incrementar a mistura. A dica é da Ana Maria, dona da loja de bolos. A casca de ovo que realmente vai adubar a terra, o cálcio dela. O pó de café vem mais como um vermífico, ele diminui a proliferação de insetos dentro da terra. Mas se o cliente pegar isso e bater com uma casca de banana no liquidificador, ele vai formar um mousse. E esse mousse daí é um adubo bem mais potente. Os saquinhos de adubo seco são deixados no balcão, à disposição dos clientes, que podem levar para casa sem custo nenhum. Eu comprei uma plantinha para minha cozinha, para embelezar a cozinha para o Natal. E já vou levar, vou comprar o adubo, né? Vou comprar, vou ganhar. Ai, que bom! Melhor ainda, né? Ana Maria conta que a ideia surgiu quando uma funcionária pediu cascas de ovos para o filho fazer compostagem. Aquele adubo natural com cascas de alimentos, coisa que todo mundo pode fazer em casa. É uma espécie de reciclagem orgânica. Pó de café eu jogo sempre nas plantas, a casca, quando lava a verdura, a fruta. Normalmente eu como a casca da fruta, mas quando sobra é jogado também. Desde que o adubo começou a ser feito, a quantidade de lixo orgânico da boleria caiu pela metade. Uma equação com resultado super positivo. Menos lixo, mais clientes satisfeitos. E as plantinhas também agradecem. São vários alimentos que dá para aproveitar. Ecologicamente correto, né? Você está devolvendo para a natureza um pouco do que ela te deu, né? E no lugar, isso diminui os lixões, vai diminuir todo um ciclo do lixo que vai acumulando dentro das cidades. E que se você pensar, se cada um conseguir diminuir 10, 20, 50%, como a gente conseguiu aqui reduzir o lixo, o que que vai, aos poucos, os lixões vão se diminuindo. E é produto que pode retornar para a terra saudável e que lá, juntando com outras coisas, fica, não tem mais proveito. E as plantinhas agradecem. Agradecem muito, ficam felizes, dão flores mais verdes, muito bonitas.